Toda essa beleza é ameaçada por esse tipo de coisa Uma quantidade exagerada de lixo nesse local aqui Todo tipo de lixo que as pessoas deixam nesse local E, claro, não justifica as pessoas deixarem essa quantidade de lixo aqui Mas a prefeitura tem a obrigação de fazer a parte dela Uma vez que o serviço de limpeza é responsabilidade da administração E a prefeitura aqui de Itapuá, Santa Catarina, não faz Olha só, já faz mais ou menos 10 ou 15 dias que está essa quantidade de lixo aqui E não é feita a coleta, não é... sei lá Falta a prefeitura fazer esse trabalho Infelizmente, claro, que deveria ter a consciência das pessoas De não jogar lixo aqui num lugar desse Mas, infelizmente, as pessoas vêm, bebem e jogam aqui todo tipo de lixo E faço um apelo, né, que a prefeitura faça a limpeza aqui Que pelo menos uma vez por semana Possa fazer uma limpeza geral, afinal de contas Esse aqui é pra benefício da cidade Mas, tem lixo aqui que já faz alguns dias Esse daqui que eu já passei aqui outros dias, né Então, continua no mesmo lugar Ó, garrafa, latas, garrafa d'água, vidro, enfim Todo tipo de lixo aqui No mirante aqui da... Na beira da praia Na cidade de Itapuá No estado de Santa Catarina E eu faço apelo, né Pra que? Hoje é... hoje é sábado Hoje, amanhã, provavelmente vai ter bastante turista aqui já E encontra Essa sujeira aqui nesse local Certo? E aqui é um local que tem bastante gente fazer visita E infelizmente Encontra Muito lixo aqui Nesse local aqui Então Fica aqui o apelo do canal Mais uma vez E... Um abraço Volto Daqui a pouco Logo mais Ou Amanhã Enfim Vamos estar por aqui Um abraço E até o próximo E aí E aí E aí